Olá, Nérgio, tudo bem? Somos aqui esse mês da Nova Era e estamos aqui para falar sobre as verdades divinas na parte 7. Com todo esse movimento astral que a Terra vem acontecendo e conosco também, nós seguimos rumo ao despertar da verdade divina, daquela semente que foi plantada em nós quando criados para fazer a criação, essa prosperidade, trazer paz, amor, luz no universo. Nós pertencemos a algo ainda muito desconhecido, muito desconhecido por nós, mas que com essa nova era se revelará em grande parte para que mudemos nossos passos perante a vida. Em meados das mudanças regenerativas nós vamos compreender a grandiosidade da força chamada energia e como estamos o tempo todo submetidos a ela. Alguns dos mestres que aqui estarão, trarão consigo ensinamentos incríveis sobre a alquimia e através dela nós vamos transformar nossas vidas e afim nós vamos nos ligar nesse novo tempo ao bem e a todos de uma forma amorosa. Gente, nós somos constituídos desta coisa, não totalmente visível, mas mutável e palpável, um processo de manipulação e utilização para algum fim de bem. Só que nós não sabemos ainda manipular essas energias, mas nós vamos aprender, nós estamos nos desenvolvendo, nós realmente somos alquimistas por natureza. E esses dons vão surgindo, né? Então, e essas energias nós vamos manipular, seja para cura, para mudança ambiental, seja para constituir uma nova vibração, auxiliar, enfim, despertar a nossa essência divina, de verdade, várias coisas. Mas uma coisa é certa, nós vamos usar todas essas energias como um propósito de regeneração da Terra. E a partir de agora nós temos uma missão de aprender a ser realmente o que realmente nós somos qualitativamente na vida. Ou seja, a quantidade não importa mais. Ou seja, todos nós, devemos agir no melhor, sempre fazer bem feito, ter boa vontade, andar com calma, ser verdadeiro, ou seja, você andar com o seu coração em essência. Toda atmosfera da Terra vai mudar, essa magia vai tomar conta, o padrão vibratório da quinta dimensão. Tudo isso vai vir auxiliar esse nosso despertar. Minha gente, nós somos magos, magos do amor, seres de luz, é uma nova regeneração, é uma nova geração de egrégoras iluminadas para o bem. E realmente que nós possamos nos abrir e nos permitir a todo este novo conhecimento que está nos envolvendo, nos convidando a sermos luz. Fique com o divino, porque você é uma pessoa divina, que o mestre de luz realmente nos envolva cada vez mais. Agradecemos a equipe do divino e o povo de Oram por ficando por aqui. Namastê. Tchau, meu gente. Obrigado.